A partir de hoje, os condutores de veículos que instalaram equipamentos sonoros não originais devem adquirir o certificado obrigatório de som automotivo. Não é qualquer som não, não se assustem, nem qualquer pessoa que instalou um rádio no carro que precisa desse certificado não. São aqueles equipamentos que foram instalados no porta-malas, na carroceria ou em qualquer outro lugar do veículo que modifica o projeto original do carro, praticamente aqueles trios elétricos que circulam aí pela cidade. Essas pessoas têm 30 dias para emitir o documento. Quem não cumpriu o prazo pode ter a aparelhagem apreendida, mesmo que esteja desligada no momento em que for flagrado, não é que for parado. A determinação é da SUCOM, a Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo de Salvador, e tem motivo. De janeiro até o último dia 16, foram mais de 47 mil queixas registradas. Todas se referem ao barulho provocado pelo som dos carros. As fiscalizações já começam nessa semana. Além das ações dos fiscais da SUCOM, agentes da Transalvador também vão fazer as verificações durante as abordagens da Lei SICA. A emissão do certificado obrigatório de som automotivo deve ser realizado pela internet, através do site da SUCOM. www.sucon.ba.gov.br Olha o endereço aparecendo para você, SUCOM.ba.gov.br Sete horas, dois minutos. Onde é que será que está o nosso helicóptero Águia Dourada? Vamos saber onde ele está. Bom dia, Walter Lima. Muito bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os amigos ligados no Baiano Ar. Estamos com o helicóptero Águia Dourada sobrevoando a região da Orla de Salvador, e especificamente na chegada da Avenida Pinto de Aguiar para quem está querendo pegar a Orla, Avenida Otávio Mangabeira. Nessa hora da manhã, às 7 horas e 2 minutos, a gente mostra que o trânsito está complicado para quem está tentando sair desses bairros próximos a Itapuã e via Orla tentar chegar a Pituba ou também ao centro da cidade. O trânsito está congestionado. A gente vai mostrar agora como está o panorama. Chove muito na capital baiana. Nesse trecho em específico, chove bastante. A gente está posicionando o helicóptero em uma área, e que é possível, em que há um teto mínimo, mas pelas gotas d'água que estão batendo na lente da nossa câmera, dá para perceber que chove muito. O resultado disso, a consequência imediata disso, Jéssica, é um grande congestionamento. Os motoristas, evidentemente, mais receosos em acelerar devido às condições da pista, molhada. Ou seja, o risco de bater é maior. A gente percebe que o trânsito está complicado nesse trecho em frente à entrada ao Parque Metropolitano de Pituaçu. Portanto, o motorista que está acompanhando o Baiano Ar se preparando para ganhar nas ruas de Salvador para encarar essa chuva e ir para o trabalho, resolver qualquer outro problema, deve estar com a tensão redobrada porque a situação está crítica nesse trecho da aula. Nesse momento, às 7 horas e 3 minutos, a gente percebe que muitos ônibus estão em fila dupla para conseguir driblar esse congestionamento. E alguns carros, como sempre, utilizando a pista marginal à esquerda para driblar o congestionamento. É uma área que oferece risco porque não é uma pista asfaltada, mas mesmo assim, os motoristas desobedecem a orientação de usar a via principal e tentam, por essa pista não asfaltada, chegar mais adiante para driblar esse congestionamento. Então, esse é o panorama do trânsito na Orla de Salvador, nessa imediação próxima. Já estamos chegando, próxima entrada para a Avenida Jorge Amado, que dá acesso ao bairro do Imbuí. E esse é o panorama, trânsito complicado por causa da chuva, às 7 horas e 4 minutos. Jéssica. Obrigada, Walter. Eu me revolto com esses motoristas espertinhos, né? Todo mundo tem que seguir, vai no seu engarrafamento, o espertinho, o único atrasado vai ali pelo lado, né? Agora, então, motoristas com calma, conduzam com tranquilidade por causa da chuva. Pedestres se agasalham, você viu que o Walter aí está com voz ruca, né? Provavelmente está gripado também. Luísa Calegari toda enrolada no chale. Então, agasalho, guarda-chuva para hoje tentar passar o dia de chuva com tranquilidade. Vamos falar de futebol? Depois da goleada sofrida diante do esporte no último sábado, Vitória apresentou ontem o meia Gilberto, ex-cruzeiro, como novo reforço para o restante da Série B. Cadê Gilberto? Vamos conhecer o novo reforço do Vitória? 7 horas, 5 minutos. Vamos. Gilberto é o sexto jogador com mais de 30 anos contratado para o meio de campo do Vitória. Aos 35, ele chega ao clube baiano depois de viver uma fase ruim no Cruzeiro. Para mim, lógico, é uma satisfação aceitar o convite, desafio também de ajudar o Vitória a subir para a primeira divisão. Eu fico feliz de estar vindo para um grande clube, né? Mesmo sabendo que o Vitória está jogando a Série B, mas que tem a total condição de subir para a primeira. E por ter jogado também com alguns jogadores que agora estão atuando no Vitória, eu aceitei a proposta e vou tentar agora ajudar a equipe a subir para a primeira divisão. O Vitória apresentou também o terceiro uniforme para a reta final da Série B. É uma camisa amarela que lembra a usada pelo clube em 1999 e parecida com a dourada, utilizada em alguns jogos da campanha em 2003. Nova contratação, novo uniforme, só o futebol é o velho de sempre. Contra o esporte, o Vitória perdeu uma sequência de sete jogos de invencibilidade do técnico Wagner Benazzi e da pior forma possível. O esporte saiu na frente com Marcelinho Paraíba logo no início do jogo e soube explorar as fragilidades do time baiano para fazer o segundo, o terceiro e o quarto gol. O massacre por 4 a 0 derrubou o Vitória para a oitava colocação e deixou o elenco em uma situação difícil com a torcida, algo que nem o uniforme novo nem o novo recurso ajudam a esquecer. É necessário que a gente esqueça isso, porque o passado não pode se inscrever mais, já foi escrito. E o futuro a gente pode fazer diferente, e a gente precisa fazer. A gente espera que nós possamos ter uma postura agradável na terça-feira e acima de tudo que no final a gente possa conseguir um resultado possível. E o Bahia, que também perdeu para o Corinthians, volta agora suas atenções para o Havaí, adversário do próximo sábado em Pituassu. Técnico Joel Santana vai contar com os retornos dos titulares Souza, Dodô e Jones. Além deles, Lulinha vai estar à disposição e Dionis deve ser liberado pelo departamento médico. Em contrapartida, Carlos Alberto recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão automática na partida contra o time catarinense. Ontem, o time principal ganhou folga, deve voltar a treinar hoje, às 9 horas da manhã. Tricolores, então, vamos dar força ao time, comparecer ao estádio, apoio da torcida sempre importante, tanto para o Bahia quanto para o Vitória também, não é? Tem que agora precisa também desse apoio para ver se sobe de volta para a Série A. Vamos dar de assunto? Segurança e comodidade. Essas são as vantagens das academias de ginástica instaladas em condomínios residenciais. Hoje em dia, quase todos os empreendimentos imobiliários já têm esses espaços como um atrativo para quem quer comprar um novo apartamento. Só que não basta pegar um elevador e malhar na academia do prédio, não. É muito importante seguir a orientação de um profissional de educação física para evitar problemas de saúde e atingir os objetivos. O professor Marcelo Carvalho dá aula de educação física além de consultoria em vários condomínios. O profissional representa o crescimento de academias de ginástica em espaços residenciais, que são cada vez mais equipadas. Um mercado promissor. A gente faz um acompanhamento, fazemos avaliação física, então a gente vai acompanhando a evolução do aluno, mostrando um percentual de gordura, peso muscular. Então a gente vai fazendo todo o acompanhamento, a gente sabe como fazer para que ele atinja o objetivo com muito mais segurança. Malhar no condomínio onde eu moro é perfeito. Primeiro pela segurança. Eu não pego engarrafamento, eu não corro risco. O meu horário eu marco com o meu personal. Então assim, segurança, comodidade, praticidade. Para mim, assim, dez minutos. Eu me arrumo, desço e já estou pronta para malhar. É só pegar o elevador? Só pegar o elevador. Mas em nome desta comodidade, da busca pelo corpo perfeito, muitas pessoas acabam praticando exercícios físicos de forma errada. A gente vê pessoas que não estão formadas, pessoas que não estão preparadas para estar lidando com algumas patologias, para estar tentando solucionar algum problema. O Conselho Regional de Educação Física determina que ambientes de prática esportiva demandam a necessidade de um profissional habilitado. E o não cumprimento da determinação implica em notificação e até ação no Ministério Público. A depender da irregularidade, existem muitos casos de pessoas que não têm habilitação nenhuma, porque malhava quando era pequeno, gosta da prática de atividade física, começam a ministrar aulas e essas pessoas são encaminhadas diretamente para a delegacia para responder o processo. Ter sempre um profissional qualificado para a prática de exercícios físicos é indispensável. Nulita malha todos os dias para manter o corpo sarado. E não deixa de seguir as devidas recomendações. Para mim é imprescindível marar, sim, com a orientação profissional. Eu não dispenso isso. Flagrante agora do nosso helicóptero, Walter Lima, qual é a situação que você tem aí? Alô, alô, Walter Lima. Ok, Jéssica, 7 horas e 10 minutos, estamos sobrevoando a Avenida Paralela, próximo à entrada, um dos acessos ao Centro Administrativo da Bahia. Chove muito e os bombeiros, na verdade, o pessoal do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência estão tendo dificuldade para atender esse motociclista que caiu na pista e está recebendo agora todo o atendimento exclusivo. Na tela da TV Itapuã, da TV Recói Bahia, nós estamos mostrando o acidente na Avenida Paralela. Você vê com uma solidariedade as pessoas agora. Essas três pessoas que passavam na região, vieram apoiar, estão segurando. São quatro pessoas que estão segurando esse plástico, que está permitindo que os agentes do SAMU estejam imobilizando o motociclista, nesse momento, colocando ele, todas as faixas que protegem ele para que ele possa ser removido para a ambulância e daí ser levado a um pronto-socorro. É exclusivo, a gente vai agora pedir para abrir um pouquinho mais a imagem ao nosso repórter cinematográfico, Robson Jesus, para mostrar como está a situação no trânsito por causa desse acidente. A gente vê que tem uma viatura da Transalvador posicionada cá atrás e dois agentes da Transalvador tentando ajudar o trânsito. Eles isolaram as duas faixas que estão com problemas com cones e estão orientando os motoristas para passar. E, com isso, o trânsito, que já é complicado na região, fica ainda pior por causa disso. E, em frente a um dos acessos à Avenida, ao Cabe, o Centro Administrativo da Bahia, a situação do trânsito complicado por causa desse acidente. A gente vai voltar a mostrar aqui como está a operação, a atuação dos agentes do SAMU para tentar remover esse passageiro, esse motociclista, para o pronto-socorro mais próximo. Mais imagens, mais informações sobre esse acidente daqui a pouco, dentro do programa Balanço Geral, com Raimundo Varela. Jéssica. Muito obrigada, Walter Lima. Olha aí, os motociclistas, eles ficam muito mais desprotegidos, ainda mais com chuva. Então, motociclista, vá com calma, pare um pouquinho, espera a chuva passar. Olha, hoje, daqui a pouquinho, vão ser inauguradas as três bases comunitárias de segurança no bairro do Nordeste de Amaralina, aqui em Salvador. Quem tem mais informações é a repórter Luana Brito. Bom dia, Luana. Olha aí, essas unidades vão atender cerca de 120 mil moradores da região. Luana Brito vai entrar em instantes, enquanto o delay, o atraso da imagem passa. Olá, Jéssica. Bom dia, bom dia a todos. Já estamos aqui no Nordeste de Amaralina, onde logo mais, às 8h30 da manhã, tem início a solenidade de inauguração das três bases comunitárias que vão funcionar aqui no Centro Social Urbano, onde estamos agora. Vai ter uma segunda na Santa Cruz e ainda uma base comunitária no Vale das Pedrinhas. Ao todo, serão 360 policiais militares que vão atuar aqui diuturnamente para fazer a segurança. São policiais treinados para atuar em comunidade e eles serão comandados por uma capitã, Jéssica, Roseane Guimarães, assim como no Calabar, que é uma mulher que está à frente lá da corporação, aqui também. E hoje, completa cinco meses de inauguração da primeira base comunitária da Bahia, lá mesmo no Calabar. Nós vamos conversar com o Coronel Alfredo Castro, Comandante-Geral da Polícia Militar. Comandante, a experiência do Calabar dá esperança para vocês de que aqui também será positivo. Bom dia. Bom dia. O sucesso do Calabar é que fortalece o nosso incremento aqui no Nordeste. Nós tivemos... Nós estamos tendo um grande sucesso na base do Calabar e, consequentemente, nós teremos esse sucesso aqui no Nordeste. Muito obrigada, Comandante. Jéssica, você pode perceber que, neste momento, chove bastante aqui, aqui no Nordeste. Amaralina, mas vamos permanecer aqui para a solenidade. São esperadas o governador Jacques Wagner e também o secretário de Segurança Pública, doutor Maurício Barbosa. É com você, Jéssica. Obrigada, Luana. Mais informações daqui a pouquinho no Balanço Geral com Raimundo Varela, que já está aqui, já entra em cena. A gente vai se despedindo. Eu volto amanhã de manhã, às seis e meia da manhã, desejando um excelente dia para você, você que está indo ao trabalho, que está indo para a faculdade, para a escola. Vá agasalhado, vá com seu guarda-chuva. Motoristas, por favor, vão com calma também. A gente vai ficando por aqui. Um excelente dia. Até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau.